Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hábitos e rotinas pra organização do quê? Da sua casa. Estamos começando 2021, estamos muito animados, né? Mas pra isso a gente tem que mudar alguns hábitos. Eu sei que no começo do ano, assim, a gente começa falando não, eu vou beber mais água esse ano, eu vou me exercitar, eu vou pra academia, eu vou comer melhor. E a gente não faz nada disso, a gente faz por 5 dias e depois... Sabe por quê? Porque a falta de hábito, você ficou a vida inteira, sei lá quantos anos você tem, 30, 50? 30 anos sem fazer isso, sem ter essa rotina. E daí em 5 dias você quer transformar isso. Não existe, gente. Pra você criar um hábito na sua vida, você tem que fazer por no mínimo 21 a 30 dias a mesma coisa. E pra isso a gente veio trazer várias dicas a uma nova série desse canal. E é isso aí. Né, Nino? O que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouquinho de como trazer esses hábitos e essas rotinas mesmo que transformam, né? Mas a gente quer trazer pontos a pontos, né? Pra que a gente possa estar executando isso em casa e transformando o nosso dia a dia, transformando a rotina disso. E hoje nós trouxemos algo bem prático, que a gente já falou, tipo, direto várias vezes, a gente já falou sobre isso. O primeiro ponto deles é o quê? Que precisa, urgente, ter uma casa que faz parte da rotina geral pra que... Você não tem que fazer aquelas faxinas gigantescas. No meio do teu dia você já vai mantendo organizado. Quer o quê? Quer o quê? As casinhas! Casinhas para cada coisa. Por exemplo. Por exemplo, nós vamos mostrar alguns exemplos pra você. Casinha pra chave. Casinha pra coisas quando você entra em casa. Tipo, onde vai a carteira? Onde vai as moedinhas? Onde vai a chave? Onde é que pendura ela? Coisas básicas, assim. Mas muda? Muda. Total. Todo mundo acha, assim, que não. Não, a mudança é de um dia eu vou acordar, vai fazer um plim e aí a minha vida vai estar organizada, vai estar plena. Não existe isso, gente. Essa coisa de do nada as coisas vão resolver. A gente vai mudando a rotina de pequenas coisas diariamente, transformando o ambiente. Todos os ambientes tem que ter. Sua casinha e principalmente aquilo que tem mais fluxo de movimento. Tem que ter. Porque o que acontece? Se a pessoa usou algo e ela sabe onde é o lugar de guardar, ela vai colocar. Depois que ela terminou de usar, o que ela vai fazer? Ela vai guardar. E se ela guardou, não acumulou. Então é menos uma coisa que não acumula. E assim você vai reduzindo a quantidade de acúmulo das coisas. Isso. Às vezes um simples gancho atrás da porta, do quarto ou da cozinha, faz total diferença. Pra você pendurar a mochila, a bolsa, o casaco que você chegou, o cachecol, enfim, qualquer coisa. Um gancho, gente, de 15 reais. Faz muita diferença. Então nesse primeiro vídeo a gente quer trazer coisas básicas, como o Ado falou, da casinha. Se você não tem casinha ainda, analise na sua casa o que tem mais fluxo de coisas. A gente não sabe como que é a rotina. Às vezes você tem filho pequeno. Então às vezes você tem a mochila do filho pequeno. Aí você tem a tua bolsa de trabalho. Ou teu marido trabalha com aquelas mochilas. Tudo isso é diferente da nossa casa, da nossa realidade. Analise a tua sala, o teu banheiro, a tua cozinha, o teu quarto. O que é que sempre fica bagunçado. E faça casinhas pra essas coisas. Dá uma olhada porque no canal tem vários vídeos ensinando a fazer isso. Mas se você quiser coisas específicas, comenta aqui embaixo. A gente faz vídeos específicos de montar casinhas de coisas que são de fluxo maior e tal. Mas pede aí. Uma outra coisa também que a gente analisou e a gente viu que é uma coisa que faz muita diferença é no seu caminhar durante a casa, durante o teu dia, você ir colocando as coisas no lugar. Então você já fez a casinha, né? Ou você não fez, pega um balaio, uma cesta, uma caixa. E vai pegando tudo aquilo que tá fora do lugar, né? E aí, como isso é a parte do Nino, ele que faz isso aqui em casa. É, cara, eu adoro fazer isso. Conforme eu venho, né? Que o nosso quarto é atrás da casa e pra gente trabalhar é mais na frente. Então, no meu caminho, normalmente eu já vou fazendo algumas coisas. Então, por exemplo, assim, eu venho aqui e passo. É bem difícil de acontecer, mas eu vou dar um exemplo. Ficou um... Alguém tomou café e ficou em cima aqui... Uma xícara. Uma xícara aqui, um pratinho. O que eu faço? Eu passo por aqui. Como eu vou passar pela cozinha, eu já pego o prato e coloco dentro da pia. Eu não vou lavar a luz, mas eu tiro daqui e coloco lá. Então eu já ponho o quê? No lugar onde vai ser usado. A casinha do prato pra ser lavada é onde? É a pia. Então eu vou levar pra lá. Por exemplo, o tênis que estão jogados. Às vezes a Nath deixa um tênis aqui na sala. Eu venho de manhã, venho vindo. Conforme eu venho vindo, já vem o tênis dela aqui. Às vezes eu falo, pera, Nath, não deixa aqui. Mas pra não ficar aquela zedação assim, eu pego e jogo aonde? Onde é o domínio dela, que é o quarto dela. Eu jogo lá dentro e ela que lute pra arrumar. Entende? Então eu vou... Por exemplo, o banheiro. A gente já fez um vídeo falando sobre organização de banheiro, que eu mesmo fiz. Né? Que pra os maridos verem como é fácil. Rapidão, não lembro nem quantos segundos que foi. Não, acho que foi 3 minutos. Não lembro agora quanto tempo lá. Mas foi um vídeo que eu fiz que a gente cronometrou. O tempo que eu fiz é o quê? Coisas enquanto eu tô andando no banheiro. Aí eu passo ali na pia, eu arrumo a toalha, eu já pego as roupas e agrupo o bolo de roupa. Que às vezes fica, não vem dizer que... Não acho que aqui em casa sempre fica tudo guarda. Não existe isso, cara. Então, por exemplo, às vezes eu tô correndo, eu tiro a roupa e eu não dobro ela e não guardo. Sempre tento fazer, mas às vezes não deu pra fazer. O que que eu falo? E a Cris também. Aí eu pego e faço o meu bolo e o bolo dela. Quando a gente tá mais tranquilo, a gente vai lá, dobra, arruma e guarda e foi. Mas pelo menos não fica aquela coisa tudo jogada. Entende? Então, fazer enquanto você vai andando. Isso. Pequenas coisas. É, tipo assim, chegou na sala, tipo, não é pra você limpar a sala. Você vai lá, organiza as almofadas, estica a manta, dobra a cobertinha que fica no sofá. Pronto, já tá melhor. Aí você entra na cozinha. Tá aquela pota arada, aquela coisa arada. Você já dá uma guardada na louça. Você já pega e organiza as coisas que são de geladeira. As coisas de café da manhã. Já, todo mundo já comeu? Organiza no lugar. Põe numa cestinha, enfim, dentro do armário. Você já vai ver como você vai dar uma paz. Entendeu? A gente vai fazer um vídeo mais pra frente falando sobre organizar antes de limpar. Como é prático. O negócio flui, né? Então, às vezes, a tua casa não tá fluindo por causa da falta do hábito. E você tem que incluir a sua família, gente. Chega desse... Estamos em 2021. Chega desse blá-blá-blá que só a mulher que faz, que nananã. Se existe essa cultura ainda na nossa casa, assista os vídeos. A gente vai deixar. A gente já tem vários vídeos, né? Claro, você tem 30 dias focados só em incluir a família. Isso. E aí, assim, por isso que eu trago o Adrian pra fazer vídeos aqui. Pra mostrar que sim, você pode incluir seu marido e seus filhos na rotina. Só que existe algo muito importante, que é paciência. Paciência. Eu vejo muita gente que... Beleza, os caras não são fáceis, os filhos não são fáceis. Mas a pessoa, quando vai querer falar, é uma grossa porque tá sacuda. Não existe outra forma de mudar a cultura além de você enfrentar a situação. E você quer mudança, comece a passar pequenos hábitos pra fazer. Ah, é tirar o lixo. Mas não é tirar o lixo, às vezes. Nós já ensinamos vários vídeos assim. O próprio curso de rotinas para criança, se você não conhece, vai lá e você adquire. Porque já ensina a fazer a própria criança com a idade. Tem a tabela de idades que ensina você a incluir ela. Pequenas coisas. Já reduz a tua carga. Já reduz. E vai ensinando ele a começar a desenvolver. Então, por exemplo, não é tirar o lixo, vai lá no banheiro tirar. Não, é tirar da porta pra fora. Já é menos uma coisa. É guardar a louça. É secar a louça. É arrumar a sala que usou. Guardar roupa no lugar. Pequenos detalhes, sabe? Pequenos detalhes. O problema é que a gente não investe em casa. A gente não enfrenta os nossos problemas. A gente quer um dia dormir, acordar e tá todo mundo uma bênção. Aleluiado. Já não existe isso? Não existe isso. É um construir. É uma dedicação. É uma mudança de hábito, tá ligado? E não é aquele filme antigo que tinha lá no museu. É uma mudança da tua rotina. É uma mudança de como você pensa. De como as pessoas que estão dentro de casa pensam. Ah, mas o meu marido não tira nem o prato. Começa a fazer isso. Você serve ele. Muitas vezes se ele já nem tira o prato é porque você tá servindo o cara. Mano, faz o cara pegar o prato lá e se servir. Depois ele leva na pia. Se ele não tirar, deixa mofar o prato em cima do sofá ou da mesa. Sei lá onde é que você escove. Cara, deixa muita coisa. Deixa a pessoa fazer. Não faça por ela. Nós já ensinamos vários vídeos aqui. A gente vai deixar os vídeos aqui embaixo nos relacionados. para vocês assistirem. O 30 dias... Não lembro de que ano que foi. Ano passado. Ano passado foi? O 30 dias do ano passado foi só sobre isso. Incluir a família. 30 vídeos para ajudar você a incluir a família. Então, assim, invista. Invista o teu tempo. Gasta aí. Vai assistir os vídeos e começa a pôr em prática. Gente, o nosso trabalho é trazer qualidade de vida para vocês. Só que não adianta nada nós fazermos os vídeos e vocês não aplicarem. Então, pega uma coisa simples e começa a fazer. E a gente vai fazer uma série desse de mudança. Até uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora. Trazer, quem sabe, para o canal o desafio dos 3 minutos lá. Porque muita gente não viu no Insta lá. Eu fiz vários desafios de 3 minutos para você organizar. Cara, rapidão. Coisa que os caras vão fazer de boa. Quem sabe trazer aqui para o canal também. Vamos fazer. É isso aí. Então, a gente vai deixar aqui a playlist dos 30 dias, incluindo a família, para você pegar dicas. E aqui para você se inscrever nesse canal. Tá bom? Amamos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.